E aí gente, como é que vocês estão? O vídeo de hoje será um vídeo de reprodução de finalização Eu vou reproduzir a finalização da maravilhosa Stephanie Bosch Se vocês ficaram curiosos aí pra saber que finalização é essa E qual será o resultado do meu cabelo É só continuar assistindo o vídeo Pronto gente, tô com o cabelo lavado Agora meu cabelo ele está nesse paninho aqui Que é da meu foie Pra tirar o excesso de água do cabelo Essa finalização dela, como eu já disse antes É seca, o cabelo fica praticamente seco Quase zero de umidade Então eu vou precisar da ajuda do secador Pra deixar o cabelo mais ou menos do jeito que ela deixou Então bora lá, eu vou tirar o difusor Gente, eu acho que já foi, ó O cabelo já tá bem seco, ó Vou usar esse aqui da Scala Confesso que eu estou com um pouco de medo dessa finalização Porque minha cidade é quente Aqui eu costumo finalizar meu cabelo mais úmido do que seco Vai ser minha primeira experiência fazendo isso aqui Mas bora lá, bora ver o que vai dar Esse produto aqui ele é mais ralinho, ó Ele não é tão consistente quanto o produto que ela usou E aqui tem que aplicar bastante produto Porque quanto mais o cabelo seco, mais ele suga produto Por conta da falta dessa umidade Gente, agora bora pra essa parte aqui da frente Que tá difícil de ser domada Ó Vou logo aplicar Vou logo aplicar Vou logo aplicar aqui o produto Finalizei aqui Cara, tô cansada Tomara que dê um resultado muito bom Porque deu muito trabalho Pelo fato de ele estar seco E fica mais difícil de manusear na hora da finalização Mas eu espero que fique muito bom Como ficou o dela, né No vídeo ela usou o difusor pra secar o cabelo Eu vou dar uma secada com o difusor também Mas eu não vou secar 100% Porque demora muito pra secar Vou usar esse Max Ondas aqui da Cadivel Que é só pra ajudar na proteção térmica, né Tem protetor térmico na composição Então eu vou usar ele antes de usar o secador Pronto, gente Agora eu vou deixar secar naturalmente Creio que vai demorar bastante pra secar Porque aqui tem muito produto no meu cabelo Então eu vou esperar esse tempinho aqui pra secar E aí eu trago o resultado pra vocês E minhas considerações finais dessa finalização Então eu tô sendo aqui pra dar muito certo Porque ela dá um pouquinho de trabalho Talvez seja porque é a minha primeira vez, né Fazendo a finalização Mas eu senti que eu tive um pouco de dificuldade Por ele já estar seco E ser mais difícil de manusear Mas enfim Eu espero muito que dê certo E eu volto aqui pra falar pra vocês O que foi que deu essa finalização Gente, tô aqui de volta com o cabelo já seco Cara, eu suei Esperei muito pra esse cabelo secar Pra vocês terem noção Já são 11 da manhã do dia seguinte Ou seja, ontem eu finalizei meu cabelo à tarde Não lembro o horário Mas eu acho que era mais ou menos Umas duas da tarde Não deu pra secar Tive que esperar até hoje Isso aqui é o resultado Depois de seco, né Mas ainda falta eu dar o volume no meu cabelo Pra ele ficar mais volumoso Eu não quis usar o secador Só usei naquele momento que eu mostrei pra vocês Porque demora muito Pra mim fazer o processo de secagem no meu cabelo E aqui como muitas de vocês já sabem Aqui é extremamente quente Aqui é muito quente E ontem tava fazendo muito calor Então não tinha condições nenhuma de eu secar meu cabelo no secador Também, gente Quando secou meu cabelo Tava secando, né Aquele processo de secagem Meu cabelo ficou muito, muito duro, gente Muito mesmo E tava duro assim Desde a raiz até as pontas Mas enfim Eu deixei secar Quando deu hoje Ele amanheceu assim, ó Ele tá duro ainda Eu acho que vocês conseguem perceber Que ele tá com uma assim Aparência de molhado Mas não É porque ele tá durinho, ó E assim que eu der o volume nele Que eu quebrar esse durinho do meu cabelo Ele vai ficar mais volumoso E esse aspecto de molhado Também vai diminuir Vai acabar Eu vou usar um óleozinho É um dos óleos que eu mais gosto É esse aqui da Garnier Frutile Eu uso só um pouquinho mesmo Só pra ajudar a dar o volume Pra o cabelo não ficar muito frisado, sabe Aí eu vou começar fazendo isso aqui Só pra soltar esse durinho Não vou começar Separando os cachinhos Pronto, gente Já quebrou um pouquinho mais, né O durinho E agora outra coisa que eu costumo fazer É ir puxando assim, ó Pra quebrar mais ainda esse durinho Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a separar as mexinhas aqui Que tão grudadas, né Voltei aqui com o resultado Estou impressionada com o resultado final Gostei muito Então o resultado foi esse Ficou muito bom Foi uma finalização um pouco trabalhosa Como eu já disse aqui no vídeo Mas eu acho que vale muito a pena Principalmente pra esse período chuvoso Esse período de inverno Porque aí a finalização vai durar Por muito mais tempo E você não vai ficar precisando Lavar seu cabelo com mais frequência Ou com aquela frequência anterior Que você lavava Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa finalização Eu tô aqui namorando meus cachos Aqui no espelho Desculpem Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Reproduzam aí em casa Me falem aqui nos comentários Se você já fez essa finalização Se você ainda não fez Faça E volte depois nos comentários Pra me falar O que você achou dessa finalização Então é isso, gente Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo